Nos contos de fada, é normal encontrar histórias em que o beijo apaixonado de um príncipe encantado salva a vida da princesa em perigo. E será mesmo que ela só acontece nas histórias infantis? No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Scott, um jovem rapaz que é esposo de Daniele, e que foi salvo por um sinal de amor de sua esposa. Quer saber mais sobre essa grande lição de amor? Então não perca esse vídeo. Todos a bordo aqui, no Jet of News. Scott estava em casa, em Michigan, cuidando de seus filhos, enquanto Daniele estava em outro município estudando, quando foi surpreendida por uma ligação do esposo, murmurando palavras, como se não pudesse pronunciá-las corretamente. Ele tentava dizer que sua cabeça doía muito, e que sabia que estava acontecendo alguma coisa bem grave. Desesperada, Daniele aciona uma equipe médica para socorrê-lo, em casa, até que ela conseguisse chegar para entender o que estava acontecendo. Scott havia sofrido um acidente vascular cerebral. Quando os médicos o colocaram na maca e subiram para a ambulância, sua pressão sanguínea se elevou tanto que causou líquido nos pulmões. A curta trajetória até a unidade de saúde mais próxima foi horrorizante. Os níveis de oxigênio abaixaram muito, o que fez com que os médicos desenganassem o quadro de Scott. A equipe chegou a dizer para Daniele ligar para os familiares, como se não houvesse mais soluções. Scott também sofreu um aneurisma, que na verdade o acompanhava desde que nasceu, mas que se manifestou naquele momento, causando também um derrame do paciente. Como se não bastasse, os médicos tentavam parar o sangramento no cérebro, mas a tentativa o levou a um ataque cardíaco. Por alguns minutos, a respiração de Scott parou. Era tudo o que precisava para que a equipe médica não acreditasse mais na sua recuperação. Mas Daniele não perdeu a fé. Ele ficou em observação por algum tempo, e quando decidiram fazer alguma tentativa de intervenção, Scott não podia responder a nenhum dos estímulos. Os médicos diziam que ele não acordaria mais, e caso acontecesse, suas capacidades seriam mínimas. A indicação dos médicos era para que desligassem os aparelhos, e Daniele, motivada pelo seu grande amor pelo marido, não permitiu que fosse feito. Mesmo diante de um corpo adormecido, Daniele insistia, até que resolveu se aproximar de Scott e beijá-lo. E para sua surpresa, o esposo retribuiu o seu ato de amor. Ela garantiu para os médicos que ele a beijou de volta, e isso era o motivo que a fez insistir mesmo, contra a opinião dos médicos, que duvidaram do seu relato, dizendo que poderia ser imaginação da esposa. Aos poucos, Scott foi se recuperando à vida. Cinco semanas de reabilitação pulmonar, e ele já não precisava mais dos aparelhos respiratórios. Algum tempo depois, e ele conseguia pegar uma de suas guitarras e fazer acordes, o que para os médicos seria apenas um reflexo. Seus esforços o levaram aos pequenos avanços, e suas primeiras palavras foram direcionadas a Daniele. Eu te amo, ele sussurrava. Com a melhora de Scott, ele foi levado ao centro de reabilitação, e após 16 semanas internados, começou a se reerguer plenamente, com a ajuda de terapeutas, médicos, fonoaudiólogos, e fisioterapeutas. Ele recuperava suas forças e movimentos. Ele voltou para casa ainda com a ajuda de um andador, mas totalmente grato, por sua recuperação que era impossível para os médicos. Daniele, sim, foi a responsável pela vida de Scott. Ela acreditou. Ainda que os médicos tivessem dito para ela desistir, ela jamais acreditou que seu esposo morreria, e toda a sua fé foi restaurada por um beijo apaixonado. Scott agora voltou para casa, toca violão, bateria, se alimenta normalmente, e pode demonstrar o grande amor que tem por sua esposa e seus filhos. E você? Acredita na força do amor? Então deixe o seu like e o seu comentário. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a pessoa que você ama. E para receber outros vídeos emocionantes assim, inscreva-se aqui no Jet of News.